Salve, salve rapaziada, aquele forte abraço aí, certo? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite no geral, certo? Qualquer horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, certo meus parceiros? Hoje não é bem como, meus mano? Tá ligado? Como prometido, certo? Hoje é domingo e o dia tá como? Tá favorável, gostosinho, quebrado a lazer, certo meus parceiros? Então com o vídeo passado aí, nós falamos que ia fazer um vidião aí, ó Colocando o Operadex, tá ligado? Então vamos fazer uma troca aqui, hein? Tiramos de latão Fala aí, meu mano, minha sobrinha linda Olha o salve, bebê Olha o beijinho Entendeu, meus mano? Então, já sacamos da platona Tá ligado, né? Hoje tem aí Vamos colocar aí o Operadinho pra vocês Tá mostrando como funciona, certo? Tio Brabo Vamos fazer a capona já Deixa eu ver se acaba, hein, meus parceiros Coloquei o Operadinho na minha 160 Márcio, meus parceiros Márcio, meus parceiros É, voltamos, rapaziada Vambora, filho Pega a visão, meus parceiros Ei, o Operadinho tá com ovo, fio Chama É, rapaziada É, rapaziada Falei que ia colocar o bagulho, certo? Te vamo, meus parceiros Vambora, fio Ah, quebradinha tá como? Quebradinha tá lazer, rapaziada Ó, calma e posturado Ó, calma e posturado No rendão Cachorro Epa, ó, desligou a moto Aqui vai, rapaziada Vamos encostar na quebrada aqui Quebrada dos monstros Ó Ladeirinha Tá lento, certo? Ó A quebradona, rapaziada Os monstros Vamo subir, vamo subir o morro Subiu o morro Subiu o morro Ó, toma lá Ai, calica Vambora, fio Já começou um vídeo Daquele naipe, meus parceiros Vai acompanhando Você tá doido? Nossa, esse escape é muito chave, rapaziada Gostar, vamo encostar Nossa, o tadinho freio aqui Salve, meu mano Ó, o editor aqui, ó Monstros dos monstros Ele que edita meus vídeos, rapaziada Tá aliviadinho Com o freio Costa, me costa Apresentar a quebrada Pra vocês, rapaziada Favela lona aí, ó Só salvinho Ui Sera Vambora Opa Entendeu, rapaziada? Quebrada, quebradinha aí, ó Não vou falar o nome Porque tá ligado Quem sabe, sabe, né? Sem segredo Tire Sux Tire Sux Secredo Quebrada Sux Se Mother Se hyv Cuco Cuco eu mais um caso a linha chileira oi é foda rapaziada em torre falou mais um caso da linha chileira né rapaziada você tá doido e 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 o foscão . . . . . Ata a troca Olha o varsero Você é louco? Esse vídeo tá na chave, hein, rapaziada Bora, meus mano Nossa, essa rua, parceiro Você tá doido? Você é louco, rapaz, ó Você é louco, o bicho tá mandando, fio Ó lá na frente, lá, tropa Olha Você é louco Isso é vivência mesmo É que tá muito vento, rapaziada Se não, você ia ver esse cara largando as duas aí Garupada, a mulher dele é a mesma fita ainda Olha lá, é moiado E aí E aí E aí a 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 Obrigado.